O que é o Jogo do Bicho? E as dezenas você joga do primeiro ao terceiro prêmio, viu? Vale para todas as loterias, os nossos palpites valem para todas as loterias. E participe do nosso grupo VIP no WhatsApp. Você vai pagar apenas R$ 5,00 por mês para participar do grupo VIP do WhatsApp, tá bom? E deixe seu like nesse vídeo, deixe seu like nos outros vídeos, assista os vídeos anteriores aí. Veja se realmente o palpite está dando certo aí para a sua cidade, para a sua região, beleza? Vamos lá para os palpites de hoje aqui. Palpites para o dia 18. Jogue nos grupos do primeiro prêmio e as dezenas do primeiro ao terceiro prêmio. Jacaré é grupo 15. A dezena do jacaré é 58 e 60. Pavão. Pavão é grupo 19. E a dezena do pavão é 74 e 76. Leão. Grupo 16. O grupo do leão. E as dezenas do leão é 62 e 64. Porco. Grupo 18 do porco e as dezenas do porco é 70 e 72. Vamos de touro. O grupo do touro é 21. E as dezenas do touro é 82 e 84. Macaco. Grupo 17 do macaco. E as dezenas do macaco é 66 e 68. E o peru, grupo 20 do peru e as dezenas do peru é 78 e 80. Essas são as dezenas pares dos sete bichos do dia. Para você seguir durante o dia aí arriscando o seu palpite e dobrando o valor da aposta. Se você não ganhar logo cedo na sua primeira aposta, na segunda aposta ele vai dobrar o valor da sua aposta. Não ganhou na segunda, na terceira dobra novamente o valor da aposta que durante o dia com certeza você vai tirar premiação aí nos grupos no primeiro prêmio e nas dezenas também do primeiro ao terceiro prêmio. Beleza? Esses são os palpites para esse dia 18 de março, quinta-feira. E a você eu desejo um grande abraço, uma ótima semana, boa sorte e bons prêmios. E a você eu desejo.